Música Rapaziada, tô aqui com o Guzang Ah, mano Eu morri, mas eu amo esse jogo, vou tentar de novo E aí galera do canal, só pra fita, tudo beleza? Eu sou o Guzang, bem-vindos a mais um vídeo Guzang, fala um pouquinho, o que você tá achando da feira? E aí pessoal, beleza? Cara, não tem nem o que falar, BGS pra mim é tradição, já de anos, eu venho desde as primeiras E é muito bom vir aqui, não só pra jogar, mas pra encontrar a galera que acompanha o canal Todo mundo pede pra tirar foto, acho isso um dos poucos lugares que tem essa chance tão grande Com certeza Pro pessoal que não conhece, que eu acho muito difícil, sobre o que você fala no seu canal? Não só pra fita, porque o meu canal fala sobre videogame basicamente, só que eu envolvo histórias da minha vida E envolvo todo tipo de videogame, desde os mais antigos até os mais novos Então é, pra quem gosta realmente de videogame, mano, tem muita coisa legal lá Com certeza E agora, a pergunta mais básica que a gente pode ter assim pra um cara já certo tamanho igual você Qual conselho você dá pra quem tá começando agora no YouTube? Hoje em dia no YouTube tá muito complicado, né? Porque tem muito canal vindo, tem muito material Então, hoje em dia você, além de ter que ter um conteúdo diferenciado É legal você priorizar frequência de postagem O YouTube é a plataforma atual Dá mais relevância, dá mais visibilidade pro criador que tem compromisso em postar todo dia Ou, tipo, uma vez a cada dois dias Então, tipo, antigamente uma cultura no YouTube de demorar mais pra postar um vídeo Só que hoje em dia isso não se sustenta tanto Muito obrigado É nóis, obrigado Valeu, mano Valeu E é isso aí, rapaziada Queria agradecer ao Guzang, cara Por ter tido esse tempo Foi assim, foi rapidinho A gente tava quase indo embora já da feira E, tipo, ele brotou do nada lá E aí, trocamos ideia com ele Falei, pô, não Tem como a gente fazer uma entrevista rapidinho Cara, coisa de 3, 5 minutinhos O cara topou Foi muita gente boa Muitíssimo obrigado por ter dado essa entrevista ao Guzang O canal dele é sensacional, cara O Açaprafitos acompanha há muito tempo E é isso aí Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista maravilhosa Deixa o seu like, seu favorito Se inscreve no canal Se você não conhece o Guzang Cara, você não sabe o que você tá perdendo Se inscreve lá também no canal dele Que é muito show de bola Isso aí Zombies desligando Até mais